Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer mais um K-News pra vocês. Gente, a gente começou esse quadro, né? E muita coisa aconteceu nessas últimas semanas. Principalmente o quê? A saída da Tio do Luna até hoje rendendo muitos capítulos, gente. Porque teve a Exposed da Dispatch. A gente vai falar sobre o Rui do Pentagon no Boys Planet. Tem coisa aí sobre a especulação da saída da Adina do Animix. Tem muita coisa que a gente vai cobrir no vídeo de hoje. Então se você gosta de K-Pop, fofocas, quer ficar inteirado? Já se inscreveu nesse canal, dá like nesse vídeo. Comenta, pelo amor de Deus, engaja. Porque às vezes você gosta do nosso canal, mas os vídeos não estão chegando pra você. É porque você não tá engajando. Ajuda a gente a crescer na internet, não te custa nada. Sim, não te custa nada. E segue a gente nas nossas redes sociais também. Tem tanto conteúdo legal, nossos Instagrams pessoais, Instagram do canal. A gente tem TikTok também. Então vai seguir a gente lá, gente. Não é difícil. Mas antes de falar das treta e polêmica, vamos falar de coisa boa. Vamos falar de virais. N-City Dream lançou uma rendição da música lançada em 96, chamada Candy, do H.O.T. Agora, dia 16 de dezembro. E olha, a música foi direto pro topo do charts. O grupo aconselhou o primeiro lugar em várias paradas do iTunes em várias regiões do mundo. Também ficando no topo do top 100 do Mellon. E se tornando o terceiro grupo masculino na história, entraram no top 10 do gráfico 24 hits do Mellon. E em 19 de dezembro foi anunciado que o Mini Alba atrapassou mais de 2 milhões de cópias só na pré-venda. O que é um fenda impressionante pra um lobby especial de inverno. A música tá um arraso. Tá realmente, assim, com a mesma alma da original. Os meninos tão fazendo muito sucesso. E a gente acha que talvez nenhum álcool pode vir a chegar. Porque tá bem, estavam no charts. E é a primeira vez que um boy group masculino da SM chega no topo do Mellon ali nos últimos anos. Ou seja, tá todo mundo muito feliz. Porque os boy groups estavam precisando dessa injeção de ânimo. Ouviu, Candy? O que vocês acharam? Falando em hit, a gente precisa falar do pre-single do New Jeans, Ditto. Que foi lançado agora, dia 19 de dezembro. Que também foi um hit e já teve real-time all-kill. E vai pegar parque, a gente sabe. E vai pegar parque. Porque quando a Coreia abraça um grupo, gente... Não tem babado. Esquece, você tem pelo menos aí uns três músicas ruins que você pode lançar antes deles soltarem a mão. Você tem um crédito com eles ainda. Porque olha, gente, o tanto que New Jeans está hitando, não tem precedentes. O MV também está muito interessante. Elas lançaram uma parte A, uma parte B, com dois atores de doramas super famosos, né? O ator que fez 25 e 21. A atriz que fez All of Us Are Dead. E tá um hit, um babado. O que vocês acharam da música? Uma música mais experimental? Comenta aqui a opinião de vocês. Continuando de virais, garantindo um dos últimos do ano, veio a Yuna em sua apresentação no KBS Song Festival. Vocês com certeza chegaram a ver a apresentação de You Go Girl, da Hyorin, que ela fez. E, gente, sério, sei lá, foi a roupa que ela escolheu, aquele cropped, a calça de cinturinha baixa, mas... O corpo dela, né? O corpo dela já dá a presença de pau. Quanto é milhões, gente? Quanto é milhões? Já tá com 4 milhões de views no Twitter, a fancam. Gente, um viral de todo mundo comentando na Coreia. Inclusive, os coreanos estão dando o apelido pra ela de Queen Card, que é o apelido que eles dão ali pra mais popular da escola. Não mereceu, né? Quando você conquista o direito de ter um apelido coreano... You made it, bitch! You made it! Falando em KBS Song Festival, né? Esses guys, primeiro que eles estão botando todas as premiações de final de ano maiores, assim, tipo... Pra mamar. E, cara, obviamente a gente adora quando tem essas premiações de final de ano, porque a gente pode ver aquele momento ali, né? De dar tchau pro público, onde todos os águas ficam dividindo o mesmo palco. E a gente sempre tem uma interação ou outra, que a gente fica fanficando durante anos, com base num clipe de 5 segundos, que muitas das vezes não diz absolutamente nada na vida. E dessa vez a pessoa no centro de muitos rumores é a Shao Ting, do Kepler. Quando ela chegou perto do Long June, do NCT Dream, né? E aparentemente os dois riram um pro outro, que teve um momento ali que parece que talvez ela tava chegando perto e tal. E tem gente que já começa a fanficar até mais além, falando que o Dianne já chega assim, ó, a sua cor chegando ali. A Shao Ting falando em NCT também, tava olhando bizarramente pro Mark, tá? Tem pessoas que apontaram, de acordo com o vídeo que tá rolando aí, nas redes vizinhas, dela totalmente apaixonada. E a galera tá fazendo meme, falando, gente, só o Mark Lee mesmo, que é total um gostoso e não faz ideia que ele tem, tipo, um milhão de crushes. Porque aí é um dia que apresenta aquele programa que todo mundo vai beber com ela, também tem uma crush bizarra no Mark. Apresentou um programa do lado dele e ele, tipo, totalmente sem noção, clueless, assim, não fazia nem ideia. Claro, todo mundo ficou se perguntando de onde que veio a amizade do Long Jun com a Shao Ting, né, de onde que ele se conhece. Mas a gente tem que lembrar que todos os idols chineses são muito amigos. A Ninin do Expo também já disse que todos os idols chineses têm um grupo no Cacau pra poder conversar. E todos se conhecem, todos são amigos. E é muito legal a gente saber que, às vezes, idols de grupos totalmente diferentes, por virem da China, já tem uma relação ali maior. Será que vocês topariam ver um Epic Friends China Line? Uma coisa legal, se você é army, gente, é que o J-Hope tá muito bocado pra esse final de ano. A próxima notícia é que eles confirmaram o J-Hope pro New Year's Eve nos Estados Unidos. Todo mundo sabe que esses New Year's Eve, Christmas Day, são muito especiais lá nos Estados Unidos. Tem as paradas, né, as parades que a galera vai e canta. Tem, né, coisa de ação de graças, Natal, enfim. Final de ano nos Estados Unidos é bem atarefado. E você ser chamado pra essas festas no final de ano significa que você tá no caminho certo. E outro ato que também foi chamado foi o TXT também. Os grupos da HYBE estão sendo muito cotados para eventos nos Estados Unidos. O BTS já se apresentou em outros anos, mas é a primeira vez que um membro solo vai se apresentar nesses grandes eventos de fim de ano. Gente, eles tão com tudo! E não tão prosa. Continuando aqui, vamos dar um update de um caso que a gente já cobriu no K-News antes, que é do Lee Sang-hee. Um ator de uma odisseia coreana, uma personalidade muito famosa lá na Coreia, que foi agenciado durante muitos anos por uma empresa chamada Hulk Entertainment. E ele debutou primeiro como cantor antes mesmo de se tornar ator e personalidade, apresentador. E durante muitos e muitos anos ele não viu um tostão do dinheiro dele enquanto cantor, porque a empresa, né, chegava a dizer pra ele que ele era um cantor menor. E que a carreira dele era apenas pra fanservice, que ele não tinha renda nenhuma, que nenhuma renda era gerada daqueles trabalhos musicais dele. Até porque não era o foco principal depois de uns anos. E ele entrou com um processo contra Hulk Entertainment pra ver, né, tipo, né, quebrar o sigilo de 100 anos da Hulk Entertainment e descobriu o quê? Que não só ele tinha sido lesado durante 18 anos, ele tinha sido lesado por uma quantiazinha pequena de mais de 6 milhões de dólares. Ele não gostou nada disso, obviamente você gostaria. E depois de muita coisa na mídia, a despete conseguiu, tipo, ameaças de morte da CEO da Hulk Entertainment a ele. Foi uma bacharia, ele finalmente se pronunciou. Até agora eu vivi sem nem saber que havia lucros musicais que eu tinha que receber. Aguentei 18 anos ouvindo que sou um cantor negativo, que significa margem de lucro negativa. Nessa situação, a razão pela qual entrei em uma ação contra a Hulk não é por causa dos ganhos não pagos. O trabalho árduo e o suor de alguém não devem ser mal utilizados pela ganância de outra pessoa. Achei que cumprir essa missão é o melhor que posso fazer. Eu recebi 5 bilhões de won agora, claro, não sei como esse valor foi calculado. No entanto, não entendo o método de cálculo da Hulk. Então acho que continuarei lutando no tribunal. Vai se tornar uma luta cansativa e primeiro quero pedir desculpas por causar cansaço ao público que está assistindo isso acontecer. O que posso prometer, no entanto, é que não importa o valor total dos ganhos não pagos, doarei tudo. Começando com 5 bilhões de won que foram depositados hoje, excluindo os custos de assistência jurídica, devolverei o restante à comunidade. Essa não é uma decisão que tomei em um dia. No momento em que decidi lutar contra a Hulk, decidi usar todo o dinheiro que vou receber para ajudar quem precisa. Agora vamos falar de Rui do Pentagon no Boys Planet. Boys Planet vai ser a versão masculina do Girls Planet 999, o reality que originou o Kepler. E assim, a gente sempre sabe que sempre pode vir uma pessoa que já debutou num grupo, mas que está vivendo um momento difícil nas suas carreiras para tentar redebutar. Aconteceu isso com o Nuish no Produce 101. Aconteceu isso com a própria Yoojin, que foi debutando no Kepler depois. E agora a gente teve a notícia pela mídia coreana de que o Rui, membro do Pentagon, que fazia parte do Triple H com a Hyun Naidon, vai sair do exército direto para o Boys Planet. Inclusive, parece que as partes dele já foram até gravadas. E quando a Cube foi perguntada sobre isso, ela simplesmente se limitou a dizer não podemos confirmar nem enganar. Provavelmente ele vai estar sim. E cara, que pena que o Boys Planet e o Girls Planet viraram refúgio para idols da Cube. O que vocês acham que vai acontecer com o Pentagon daqui pra frente? Comenta aqui. Para finalizar, temos duas notícias um pouquinho mais tensas, né? A gente já cobriu, inclusive, em um dos crimes aqui, a saída da Dini do NMix. No dia 9 de dezembro, né? A JYP veio à frente para falar que, por razões pessoais, a Dini estaria se desligando do NMix. Mas não falou mais sobre esse assunto e não sabemos qual é a razão disso ter acontecido. Então, muitas pessoas começaram a especular, obviamente, o que poderia ter acontecido para a Dini sair. Chegou até a viralizar, depois disso tudo, uma reportagem da JYP, em que o próprio JYP está falando que eles não costumam falar sobre os motivos que levaram à saída de um membro, exatamente para não minar as chances dessa pessoa, as futuras chances na carreira. Mas isso abre imagem para a galera especular o que pode ter acontecido. Cara, se você se interessa um pouco por K-pop, você tem que conhecer esse nome, esse canal no YouTube chamado Sojang. Esse canal, ele já foi processado algumas vezes, ele não tem tanta credibilidade assim, mas ele é um canal muito visto, amplamente divulgado, que fala um pouco sobre alguns rumores e notícias não confirmadas sobre idols de K-pop. Depois da notícia da saída da Dini, o canal Sojang veio, obviamente, falar sobre isso e trouxe para a gente que talvez o motivo para o desligamento da Dini tenha sido um namoro. E o idol em questão que ela estaria supostamente namorando seria o Steve do Unite. E foi por isso que ela foi desligada, mas enfim, como a JYP nunca se posicionou para dizer realmente o que de fato está acontecendo, abriu margem para milhares de coisas. Existem vários tipos de rumores extremamente maliciosos, envolvendo a integridade física da menina, imputando algumas coisas que talvez não estejam acontecendo, que na Coreia, para uma pessoa menor de idade, seja muito prejudicial, como especular sobre a vida pessoal dela, a vida afetiva dela, sobre outros motivos mais graves que tenham ocasionado esse desligamento. E assim, a gente acha que em certos casos, talvez dar um statement um pouco menos vago seja mais proveitoso para a pessoa, principalmente se tratar de uma menor, a não ser que ela tenha feito uma coisa insuportavelmente imperdoável, entendeu? Mas fora isso, enfim, qual que é a política de vocês? Vocês seriam vagos como a JYP sempre foi ou vocês seriam menos vagos? Comenta aqui. E para finalizar, a gente tem que falar do Luna, né? Não sai da boca do povo toda essa polêmica que a gente já contou, inclusive, em outro Q News. A gente sempre está atualizando as notícias que a gente dá em outros Q News para vocês. E todo mundo sabe da saída da Tchul e toda aquela polêmica que ela está se envolvendo com a Blockberry Creative e como a Blockberry acusou a Tchul de abuso de poder. E por causa disso, a galera não ficou nada feliz, porque no mesmo dia veio várias pessoas em defesa da Tchul, pessoas da indústria que trabalharam com a Tchul, meninas do Luna. Então, o que os fãs resolveram? Os Orbits resolveram boicotar, porque logo depois do desligamento da Tchul, a Blockberry Creative tirou um comeback do Toba e falou Toma aí, vai ter um comeback. Cara, todo mundo, obviamente, ficou muito puto e resolveram boicotar para a empresa fazer alguma coisa e realmente mudar. E as meninas estavam querendo se desligar da empresa. Tem vários tipos de comentários acerca do futuro do Luna. E assim, gente, o boicote fez efeito, porque as vendas registradas dos álbuns estão baixíssimas. E assim, será que a Blockberry Creative vai finalmente mudar depois dessa? Eu acho que não, mas fica aí a nossa torcida. Fica uma tentativa, né? E falando mais especificamente sobre a briga da Tchul com a Blockberry Creative, a Dispatch revelou todo um relato em uma reportagem, detalhadamente contando tudo sobre esse litígio que está acontecendo entre eles. E, gente, o buraco assim é muito mais embaixo do que a gente imaginava. E a gente sabe que o projeto do Luna é um pouco diferente, né? Elas debutaram oficialmente em agosto de 2018, mas suas integrantes começaram a promover como solistas bem antes. O sol da Tchul, por exemplo, foi lançado em dezembro de 2017, mês em que assinou seu contrato com a Blockberry Creative. E o interessante é que devido a essa tática, as pessoas têm mais tempo pra treinar e cada contrato das meninas é diferente um do outro. Elas assinaram em tempos diferentes, elas debutaram só em tempos diferentes. Então a Tchul assinou um contrato totalmente diferente das pessoas. Então se você se recorda que antes mesmo da Tchul realmente ser expulsa do Luna, ela já estava se desligando da Blockberry, tinha assinado um outro tipo de contrato, era meio que tipo assim, um ponto de interrogação se ela ia ou não participar do Quindo, até que ela realmente foi, depois ela foi vetada a torneio mundial, porque já está acontecendo um litígio entre elas e a empresa já tem mais de um ano. O que que foi que despertou isso na Tchul e foi esse o dossiê que a Dispatch fez, pra entender realmente quem que está com a razão. Porque de um lado tem uma idol que foi expulsa de um grupo de forma injusta, pelo menos é o que se alega os fãs, pessoas que trabalhavam próximas com ela, e de outro lado tem uma empresa do K-pop que está falando aí que a menina era o demônio e que fazia a vida de todo mundo um inferno. Foi a Dispatch lá pra resolver. Aparentemente uma das meninas chegou na Tchul e... Dilem amiga, quanto que você vai receber? Ela. Receber? A gente já recebeu. E foi aí que a Tchul percebeu que o contrato dela era diferente de alguma das meninas, e que algumas já tinham colocado a mão nos salários, e ela nunca tinha visto um mísero tostão. E cara, todo mundo sabe que a Tchul sempre foi uma das pessoas mais importantes pro Luna, uma das maiores faces do Luna. Gente, o solo da Tchul já tocou nessa cidade alerta aqui no Brasil. A menina tem mais foto dela na faculdade federal do que o Tchê Guevara. Tipo assim, a menina é o momento. Ela começa a falar, gente, alguma coisa de errado não está certo, não é mesmo? E ela foi rever o seu contrato e estava lá. A divisão dos lucros era 70% pra BlockBerry e 30% pra ela. Só que as despesas que a BlockBerry teria não tinha essa mesma divisão. Primeiro era feita a divisão dos lucros e depois a divisão das despesas, que era 50% pra empresa e 50% pra Tchul. Ou seja, quanto mais a Tchul trabalhava, mais dívida ela fazia. Dívida de um dinheiro que não saiu nem do próprio bolso. Exatamente, ou seja, toda despesa que a BlockBerry tinha com elas, na hora do pagamento da Tchul, os 30% que seria dela, que já é injusto pra cacete, mas é assim mais ou menos que costuma funcionar no K-pop, sairia do salário dela. Então ela estava vendo, gente, se eu continuar trabalhando, não é que eu nunca não vou receber salário, é que eu vou estar sempre no vermelho. Não receber salário seria verde. Você só não está recebendo. Não, ela estava acumulando dívidas enquanto ela estava gerando muito dinheiro pra BlockBerry Creative. Usando do podcast da Casa Abandonada, é análogo à escravidão isso. Não tem outra forma de explicar, é análogo à escravidão. E a despete começou a revelar algumas mensagens de texto trocadas entre os funcionários da BlockBerry e a Tchul. E realmente, a Tchul usa uma linguagem mais ríspida, ela é mais firme, ela quer saber o que está acontecendo e ela está tratando as pessoas com nem um pouco de gentileza e delicadeza. Então realmente ela, em entrevista à despete, admite seu erro, fala que ela poderia ter lidado de outra forma, mas sinceramente, você culpa a Tchul? Sinceramente, ela falou, olha, na época eu nem li direito o meu contrato, eu era nova, eu estava só feliz de estar podendo estar debutando, vivendo o meu sonho, mas depois eu fui vendo que ela foi lesada financeiramente, que se não fosse se despertar dela, ela seria lesada para sempre, ela seria aquelas adultas que acordam com 38 anos, um dia falam, eu nunca recebi um tostão, piquei sangue. Ela está sendo roubada desde que ela assinou esse contrato e a galera ainda espera a gentileza da gata. Então assim, quando ela conseguiu realmente a ruptura do contrato dela e a mãe dela passou a administrar a vida dela, tem até um incidente que infelizmente causou ali uma treta entre ela e as meninas do mundo, que elas tinham um chute, ela teve que sair mais cedo, e as meninas, pô, mas a gente já tem que gravar. Mas querendo ou não, cara, depois que você descobre que você está sendo lesado, você não quer sair 1% em cima do contrato novo que foi firmado. A Blockbearer não programou direito o scheduling das meninas. A Tchul, que já estava sendo lesada há mais de 3 anos, não tinha por que ficar ali naquele photoshoot. Ela poderia ficar pelo tempo do grupo? Poderia. Tanto que ela ficou. Mas não culpe uma pessoa que está sendo lesada financeiramente, que é uma das pessoas que é uma das maiores breadwinners do grupo, de querer exigir seus direitos pela primeira vez, né? Porque é isso que aconteceu. Tanto que depois do grupo, provavelmente ela deve ter se resolvido não à toa. As meninas ficaram super mal com a saída dela. Então assim, tentaram incriminar ela, dispete, tentou incriminar ela, mas acabou que saiu pelo culato o tiro, sabe? Os coreanos estão todos do lado da Tchul, mesmo ela tendo sido ríspida, tendo usado o de Pamar, não de John DeMar, que é a linguagem formal, tendo sido uma pessoa um pouco mais atrevida ali em algumas replies, porque ela estava no direito dela, as pessoas estavam lesando ela, e se não fosse ela parecia ser lesada até hoje, gente. Então é isso, gente. O que vocês acham sobre todas as notícias que a gente trouxe? Comenta aqui, a gente quer saber a opinião de vocês, como sempre. Então é isso, se você quiser assistir nas redes sociais, o tour de sempre, é isso. Um beijo. Anjão!